Graças e paz, amigos e irmãos, primeiramente eu quero agradecer as palavras de carinho, as preciosas orações que vocês têm feito em favor do meu esposo, pastor Lourival de Almeida. E eu venho trazendo aqui novas notícias, porque nós recebemos o comunicado do médico que fez uma reavaliação do seu estado de saúde, pedindo mais exames e hoje ele não será operado, mas eu vejo Deus mudando os planos do homem, Deus movendo as suas mãos. Supostamente estará sendo operado dia 9, mas até lá muitas coisas ainda Deus tem a fazer. Muito obrigada pelo carinho, por tudo que vocês têm feito. Eu não sei como agradecer as mensagens que eu tenho recebido de todos vocês. Muito obrigada, continue orando, porque Deus já está agindo. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Obrigada, Senhor.